O MC Biel Excamoso morreu na madrugada desta segunda-feira após um acidente grave. O carro dele capotou e atingiu a portaria de um prédio. Eu vou chamar a repórter Beatriz Albuquerque, da TV Jornal, que está acompanhando o caso ao vivo. Beatriz, bom dia. Já se sabe as causas desse acidente? Seja bem-vindo ao Primeiro Impacto. Muito obrigada. Bom dia a você, bom dia a todos que nos acompanham. A nossa equipe está aqui desde o início da manhã, apurando esse caso, essa tragédia que vitimou esse artista de apenas 24 anos. Vou mostrar primeiro para vocês aqui o cenário, vou trazer detalhes do que a gente sabe até o momento. Como vocês podem ver aí pelas imagens, ainda tem muitos filhaços de vidro, pneu, pedaços do carro, que mostram a gravidade desse acidente que aconteceu por volta das 4 horas da manhã. O homem que conduzia o veículo foi identificado como Gabriel Farias de Oliveira, que aqui no Recife é conhecido como o MC Biel Escamoso, de apenas 24 anos. A gente conversou, teve acesso às informações do Instituto de Criminalística, que disse que o Gabriel conduzia o veículo em alta velocidade, quando esse carro tombou e foi arremessado contra a mureta do edifício que vocês estão acompanhando neste momento. O artista não resistiu e morreu na mesma hora. A gente também teve acesso a imagens do circuito, de câmeras de segurança daqui da região, que mostram o momento que o carro surge em alta velocidade. O relógio marca 4 horas e 4 minutos. Em questão de segundos, tudo isso acontece. Inclusive, tem a chegada de um carro da Guarda Municipal, mas, infelizmente, esse socorro já não é suficiente, porque, como eu disse, ele morreu na mesma hora, de acordo com as informações da perícia. Nas redes sociais, também é interessante a gente observar que ele era bastante falado por lá, tinha mais de 30 mil seguidores, e ele postou que ontem participaria de um show às 9 horas da noite, na cidade de Jaboatão dos Guararapes, também aqui na região metropolitana do Recife. E nos últimos registros, em vídeo, poucas horas antes do acidente, ele contou que sairia para beber. E a última imagem que tem lá, nos stories dele do Instagram, mostra uma garrafa de uísque e também uma garrafa de energético. O veículo foi retirado por um guicho aqui, por conta das 7h30 da manhã. Eu conversei com alguns fãs, algumas pessoas que estiveram aqui, amigos dele também vieram até o local, lamentar essa partida precoce, que a gente vai ficar acompanhando todas as informações. O corpo do Gabriel Farias de Oliveira, o MC Biel Escamoso, seguiu até o Instituto de Medicina Legal, o IML, que fica aqui no centro do Recife. A gente não tem ainda informações sobre o dia e o horário do enterro, mas vamos ficar atentos, vamos estar passando todas essas informações para vocês. Infelizmente, mais uma tragédia que acomete uma pessoa muito jovem, um artista de 24 anos, em ascensão aqui no Recife. Ele tinha uma carreira de apenas 6 anos. Algumas pessoas contam que ele estava, inclusive, comemorando esse marco na carreira dele. Tinha feito um show no dia de ontem, era bastante atuante nas redes sociais, comemorando as conquistas. Mas, infelizmente, no início dessa manhã, acabou sendo vítima desse acidente fatal. As imagens que a gente acompanhou nas câmeras de segurança, muito chocante. No início da manhã, esse acidente aconteceu aqui na Avenida Boa Viagem. Para quem não conhece aqui, o Recife é uma avenida bastante agitada. Muitas pessoas passam por aqui. Então, muitas pessoas ficaram chocadas com o que aconteceu. Muita gente parando, querendo entender. Algumas delas, só quando já estavam aqui, é que ficavam sabendo que se tratava desse MC, bastante famoso na região. E aí, quando sabiam da notícia, se lamentavam também. Infelizmente, as pessoas muito tristes aqui no Recife hoje. E a gente também lamenta. A gente vai seguir acompanhando. Vamos trazer todas as informações ao longo da nossa programação e também para vocês do Primeiro Impacto. Eu volto com você no estúdio. Tá certo, Beatriz. Muitas hipóteses vão ser levantadas aí. Será que ele, de fato, estava embriagado? Apareceu uma foto postada por ele mesmo, né? Ali, consumindo bebida alcoólica. Após esse show. O carro em alta velocidade. Será que ele estava fugindo aí de assaltantes? A viatura ali da guarda municipal chega 20 segundos depois. Seria uma coincidência? Ou acontecia alguma perseguição? Aparece um outro carro. Um carro poçante que estaciona logo depois. Será que era algum racha que estava sendo feito nesta avenida? As margens ali da praia? Tudo isso vai ser investigado agora pela polícia. O fato é que, pela velocidade em que ele estava, ele sai da curva. Aí ele perde o controle. O carro começa a derrapar. E aí, completamente descontrolado, em alta velocidade, bate nesse muro aí, nessa mureta. Acaba sendo fatal. E aí, a chegada dos guardas. Ó, exatamente 20 segundos depois desse acidente, os guardas chegam. São quatro. Eles olham, até quebram o vidro ali. Tentam abrir a porta, um deles, ó. Quebram ali, retiram o parabrisa com o uso do castete. Pra tentar retirar essa vítima lá de dentro. Esse MC. Mas, neste ponto, ele já estava morto. Ó, o carro que chega bem ao lado ali, estaciona. Você vê que é um carro de alta velocidade. Não sabemos se foi um curioso que parou pra ver o acidente. Ou se era algum conhecido que estava acompanhando. Me parece ser o Civic desse MC que acabou perdendo a vida num acidente fatal. Tchau. Obrigado.